Eu estava fazendo o melhor possível de rebater essas narrativas falsas que são divulgadas pelo Musk, todas as lideranças de partidos políticos de outro direito internacional, e esse ator fortalecido pelo Glenn Greenwald, que está dizendo que o Brasil é uma ditadura agora, basicamente, e que Lula é uma liderança fraca, que realmente o líder do Brasil é Alexandre de Moraes, que é uma narrativa terraplanista, mas quem conversou isso tudo foi o Michael Schellenberger. Então, quando ele apareceu aqui no Brasil, ninguém sabe quem ele era. Quando eu estava postando esses tweets sobre Schellenberger, uma sindicalista do Califórnia, do São Francisco, a mesma cidade do Schellenberger, entrou em contato comigo, conversou, retweetou minhas postagens, colocou alguns comentários muito bons, que eu não estava sabendo no meu feed do Twitter. Eu disse, eu posso entrevistar você? E ela concordou. Uma pessoa que está seguindo a carreira do Schellenberger, faz 30 anos, desde a época, quando ele era aparentemente da esquerda, quando ele protestou contra o OMC em Seattle em 1999, eu aprendi muito sobre ele. Uma coisa que eu não incluí na entrevista, porque podia gerar uma certa confusão, é que Schellenberger trabalhou em Caracas, Venezuela, na campanha do Hugo Chávez em 2004. E uma das razões, porque desde que ele virou para a outra direita, ele é uma das pessoas mais ferozamente anticomunistas no mundo, no sfera da outra direita, para desassociar ele da época quando ele trabalhou para Hugo Chávez. Mas o que eu aprendi nessa entrevista é que ele é um gestor profissional de campanhas de desinformação. Ele não é um jornalista, ele é um profissional no área das relações públicas. Ele tem um think tank que paga influencers para divulgar e disseminar as campanhas deles. E ele, nesse momento, e a organização dele está gestionando algumas cinco ou seis campanhas de desinformação nacional. Um deles é contra a população em situação de rua. E o jeito que ele é conhecido, ou notório, para gestionar essas campanhas de desinformação é através de selecionando pequenos trechos de informação em pesquisas que apoiaram o falso narrativo dele, deixando para fora a informação das pesquisas que desmente os argumentos dele. Então, ele presenta os argumentos de uma forma que parece bem sistemática e profissional, mas, de fato, eles representam um monte de diferentes pontos que ele selecionou de diferentes pesquisas, mostrando perfeitamente nesse Twitter Files, arquivos Twitter Brasil. em que ele pegou alguns trechos de algumas comunicações internas do Twitter Brasil e do Twitter Internacional e juntou para formular um tipo de narrativa baseada em diferentes conversas, falsamente apresentando Alexandre de Moraes como uma pessoa que ameaçou Twitter de processo criminal se ele não tirasse plataforma, se não tirasse usuários que ele considerou inimigos políticos do ar. Enquanto, de verdade, ele pegou um trecho do meu e-mail interno que referiu a um processo do Ministério Público do São Paulo, da GAICO, um processo criminal contra Twitter, porque ele recusou de divulgar informações de uma liderança do PCC e misturou dentro dos trechos e-mails para insinuar, para sugerir que estava falando sobre Alexandre de Moraes. E uma coisa que ele já pediu desculpa, ele assumiu que era desinformação e quando ele foi chamado pelo Senado, pelo senador do Partido Novo, alinhado com Bolsonaro, esse Von Hatten, hoje quem foi chamado foi Greenwald, foi convidado Greenwald, Schellenberger, Daniel Abad, jornalista, entre aspas, ajudante do Schellenberger, foram convidados para esclarecer os Twitter files, o Schellenberger decidiu ir embora do país. Então, de um dia para o outro, ele estava falando no Twitter, eu estou no médio da maior luta da humanidade, o Brasil já caiu, foi tomado por uma ditadura totalitariana. Esse é o mais importante momento crítico da história da liberdade do direito, do direito à liberdade de expressão. De um momento para o outro, ele postou no... Depois que ele foi embora, ele fez um apelo para doações. Só não colocou o Pix, porque não tem Pix nos Estados Unidos. Mas ele, de repente, nas vésperas dessa audiência, no Senado, em que ele seria obrigado a debater em um espaço democrático, sem manipulação, em algum ritmo de um bilionário, com advogados e especialistas em liberdade de expressão no Brasil, ele decidiu, oh, eu estou em Texas, graças a Deus, eu consegui voltar para os Estados Unidos em segurança, insinuando que ele estava com risco de ser preso aqui. Ou seja, ele abandonou e está de volta nos Estados Unidos agora. Por quê? Meio de debate. Outra coisa que eu aprendi na entrevista com ele, que está dentro do texto, é que todo mundo, no São Francisco, cidade dele, que sabe, todo mundo que faz pesquisa, que pesquisa as desinformações científicas que ele colocou nas matérias dele sobre mudanças climáticas, todo ele sabe que se eles começam a criticar Michael Schellenberger, eles vão receber ameaças de morte online, porque ele incentiva ódio contra as suas críticas. E ele também bloqueou um monte de pessoas aqui durante os dias daqui. Pessoas no Twitter mandaram capturas de tela do Schellenberger bloqueando eles. Ou seja, Schellenberger não apoia o conceito da liberdade de expressão para ele, mas no trabalho, no emprego, trabalhando para Elon Musk, ele prega de uma forma ultraimperialista que outros países adotaram as leis em fracassado estadunidense de liberdade de expressão. Vigarista, exatamente, Miriam. Isso que eu... eu podia só falar isso. Eu vou ter você... O que é isso? É isso que eu tô meculando. Eu vou ter você... Legenda Adriana Zanotto